Final do Campeonato Brasileiro, 34 minutos, Ezio marca um golaço, confira aí, Ezio passa por dois, dribla também o goleiro e toca pro gol vazio. Ezio, Fluminense, 1 a 0. Só aos 18 no segundo tempo, o Bragantino empata, na falta ensaiada, Ricardo Pinto não segura. O jogador Luiz Miller chuta no travessão e Franklin confere, atenção, é agora, olha aí. Final, Bragantino, finalista, 1, Fluminense, fora, também 1.